Chegou o briseiro apaixonado aí! O asca pra você! Acordei, me desculpe, eu tive um pesadelo com você Sonhei você partindo Sem despedir, foi indo E me assustei, chorei e me toquei pra ver se era real Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora pra beijar na boca Senti o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso Tem que ser agora E mais tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo, fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Acordei, me desculpe, eu tive um pesadelo com você Sonhei você partindo Sem despedir, foi indo E me assustei, chorei e te toquei pra ver se era real Desculpa nunca ter falado Desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda E mais tem que ser mais linda E mais tem que ser agora E mais tem que ser agora pra beijar na boca Amanhã pode ser outra história Amanhã pode ser outra história E mais tem que ser agora 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 E mais tem que ser agora